Música Ela leva a coragem, leva a cara E a razão de quem sabe trabalhar A grandeza que tem no seu lugar E mais um truque que tem a linda aurora Ela vai viajar do mundo afora Do mundo a perro e do mundo a perro Ah, say it now, viu? Música Ela leva o seu próprio coração As montanhas que tem no pé da serra Os segredos que tem a nossa terra Folha secas que rolam pelo chão O famoso catulo da paixão Que encontrou a poesia no lar Catuado e o Zé de Alencar E o canário que canta e sua aurora Ela vai viajar do mundo afora Eu ia viajar do caminho Eu ia viajar do caminho Eu ia viajar do caminho Eu ia viajar dos tracos do ferreiro Aos cordais do poeta essa donha A beleza que eu tenho A montanha e a grandeza da região do Poula Cantando em mim aqui o Marques Peixeira E que o cala poeta exemplar A grandeza que tem é estudar Tudo quanto tem a forma e a flora É ver mais viajar que o mundo é fera Do fundador da poética portuguesa Ela vai viajar o mundo inteiro Ela disse que tá perreendo aqui Vai falar do valente e rezo o hino De papo, seu eterno, cangaceiro Vai falar da poada com o vaqueiro que Saiu bem cedo e vai campear O seu som da garganta misturava Contínuo no ferro da espora É rolar viajada e linda fora Defendendo a cultura portuguesa Ela vai dar o amor pra França Rei bonito, a terra portuguesa Vai deixar a cidade de Natal De um povo que risa e de esperança Vai levar toda a nossa confiança De um tempo, o citaque e exemplar A grandeza da luz deste meu ar Um amor que não há e nem da vitória É gostar e viajar do mundo afora De um tempo, a coleta, tanto grau E a mantinha vai gostar também E a mantinha é o de povo de Portugal Vai gostar É rolar viajar, porém não cansa Porque o Deus já lhe deu a sua coragem Vai levando esperança na bagagem Que ela gosta de ser de esperança Vai contando a história da criança Que a mãe não pode lhe alimentar Pega o peito da mãe e vai mamar É rolar viajada e linda fora Defendendo a cultura portuguesa Ela vai viajar, não sei o dia Mesmo agora eu não conheço a data Vai falar que bonita serenata E com um grande estado que prestigia Se calar tua luz, eu vejo a minha Que é um grande poeta, tem por lá E se tem mesmo uma canção cantar No lugar que cantar o povo chora Ela vai viajar, porém não dá fora De um tempo, a coleta, tanto grau Ela vai viajar, porém não dá fora Eu não posso falar de vizinho Que eu me me repouso numa corda Dois repentes do grande rio nova Que no repete maior de Zé Maldino Na carreira pequeno do lindo Se o pai procurar me aceitar O repente maior de Zé das País Vai, é o poeta de Alora É bom, vai viajar de mundo afora Defendendo a cultura, o poeta continua A história de uma lisa floresta As estrofes de uma arca de Sousa Ela leva seu espírito repousa Que a história de arca sempre presta E as lindas junião na cela seresta Usou rock e ele sempre cantar O Lafayette, a cantora exibar O recorte do nome da senhora É bom, vai viajar de mundo afora Que a história de uma lindas junião na cela É bom, vai viajar de mundo afora Obrigada Vamos ver os pratos que esperei ali para cantar um pouquinho aqui É bom? É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom O THO É bom, é bom Tchau, tchau.